O ratinho fazendo café, eu vou filmar aqui O café, primeiro você deixa a água ferver Depois você põe aqui, olha lá Ah, desligar Então toma cuidado, desligar Dá uma derramadinha aí, mas não... É, não deixa derramar O bicho aqui deixou derramar Aí, olha Você tá te derramando Você vai fazer café, agora me vergonha Porque o carmão tá te derramando ali Você desligou Agora que desligou Espera um pouquinho Aliás, não pode Não, a água tem que fazer a borbulha Não, a água tem que ferver Você desliga a água Você desliga a água Quanto você tem que colocar? Quatro colher Tá ótimo, não lhe dá água É 80 gramas por litro Agora tem que fazer assim Primeiro, água ferve Depois você desligou Você desligou Depois eu põe o pó Aí você faz assim Faz um... Tem que mexer bem Tem que mexer bem Mexeu bem Mexeu bem Agora depois de ficar mexido Pega um pano Aí se você quiser Dá uma boa esquentada Você dá mais uma olhada Não mostra o cara Não tá quentinha Pega um pano lá, nego Deixa o pano Ah, não Esse aí mesmo Esse aí mesmo, nego Esse mesmo, nego Porque é pano Mas aí, ó Parece que tem problema, hein Tem Acho o pano, hein Acho o pano, ó Vai chupando Vai cortando aí mais Tem que fazer mais boa Aí você vem aqui, ó E faz aqui Aí você põe no coador Sempre o coador é melhor, viu, gente? O coador é melhor Ó, ó E faz aqui, 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 ó